Essas parcerias são uma grande oportunidade para a universidade pública dispor de recursos para fomentar projetos de intervenção que possam melhorar o cuidado das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis aqui no nosso Brasil. A universidade tem uma série de pesquisadores e professores que trabalham com projetos de extensão, de mudança de realidade nas comunidades tem grande parceria com o sistema público de saúde cada universidade federal ou estadual ou municipal ela já estabelece parceria com secretarias municipais e secretarias estaduais de saúde e a junção dessa parceria juntamente com o terceiro setor ele é de suma importância para a captação e aplicação de recursos de forma efetiva e de forma a tentar reverter, prevenir agravos e doenças crônicas não transmissíveis no nosso país.